Eu tenho falado constantemente aqui no meu canal, no meu podcast, em todas as minhas redes sociais e na minha vida, pelo menos nos últimos sete anos, sobre como é que é, né, ter mais de 30. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre ter mais 40, inclusive no último episódio do podcast Para Tudo, a gente comentou sobre coisas que só 30 mais entendem, vocês engajaram, se divertiram, deram risada. Foi no último ou foi no antepenúltimo, no penúltimo, não sei. Enfim, em breve, em breve no passado, né, recentemente, recentemente é uma boa palavra. Por quê? Mas principalmente porque eu tô passando por uma fase de transição, né, vocês sabem que eu me mudei, que o canal principalmente tá fazendo aniversário esse mês, acho que é dia 27 de abril que faz aniversário. Um canal... 27 de abril é que signo? Que signo, gente? Mudou, não é a Ares, né? O que vem depois de Ares? Não sei, melhor eu nem descobrir. Vai que eu não gosto do signo. Ai, agora eu vou ter que saber, né? Touro! Ai, 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 é touro! Gente, meu canal e minha criação de conteúdo é do signo de touro. Tá, é bom porque a gente sabe que touro é materialista e eu tô aqui pra ganhar dinheiro. Esse daqui é meu trabalho. Mas ao mesmo tempo, touro é tão pé no chão, né? Ai, será que eu vou ter que começar a ver as previsões do signo de touro? Pra eu saber as coisas do meu canal, o que eu tenho que fazer? Eu devia fazer um mapa astral do canal? Sou sensitiva, paranormal, vidente. Mestre em reiki, consultora em feng shui e bruxa. Horóscopo do dia 27 do 4. Já vou clicar aqui. Não, mas esse daqui é do ano passado. E desse ano, será que já tem alguma coisa? Gente, agora isso me pegou do nada. Eu nem tava planejando pensar nisso. Não que eu acredite em signo, tá? Mas eu acho que pode render um bom conteúdo. E ao passo que eu também não quero duvidar tanto, vai que eu esteja cometendo uma besteira de não acreditar em signo. Quando se eu tivesse acreditado e feito o mapa astral do meu canal, as coisas poderiam ter dado muito mais certo. Não que não esteja dando certo, né? Na verdade, eu sou um grande sucesso aqui dentro da minha bolha. Eu danço. Tem fases boas, fases ruins, mas enfim. Só de eu conseguir sobreviver a partir disso já é um grande sucesso. E nessa maré de nostalgia que eu tô tendo, eu decidi trazer aqui pra vocês. Gente, não tem nada a ver, tá? Eu fui buscar uma coisa, encontrei outra. E resolvi trazer essa outra aqui. E tô fingindo que tem a ver com o tema que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer? Eu tava querendo fofocas de famosos pra eu comentar aqui. Eu já fiz alguns episódios onde eu trazia um giro de notícias absurdas que tinha lá nesses sites de fofoca, no G-Show e sei lá o quê. Entrei no G-Show procurar isso, mas achei algo mais legal. Que casa exatamente com o que a gente tá falando aqui. Achei uma matéria do G-Show, um especial e tutupom, que fala como é que era o mundo há 10 anos atrás. Isso me deixou bastante assim... Eu lendo essa matéria eu fiquei muito reflexivo, muito reflexivo. Primeiro porque 10 anos atrás eu não fazia ideia do que seria meu futuro. Eu jamais poderia sonhar que eu estaria aqui gravando um videocast pra milhares e milhares de pessoas eu jamais poderia sonhar. Eu tinha meus 27 aninhos, né? Em 2014. Meu Deus, 2014 já é uma idade muito avançada também, né? Mas eu tinha 27 aninhos e não imaginava o que poderia acontecer quando eu chegasse nos 30, passasse dos 30. Mas tem coisas que aconteceram exatamente em 2014, 10 anos atrás, que vocês não devem fazer ideia de que faz tanto tempo assim. Não é pra gente se sentir assim, nossa, se sentiu velho agora que eu estou mostrando isso pra você, blá, blá, blá. Não. Mas vamos ver as coisas e ver o rumo que o mundo tomou depois disso tudo. Primeira informação. Em 2014, a Rede Globo exibiu o primeiro beijo gay numa novela. Sim, faz 10 anos. Naquela novela Amor à Vida, ó. O capítulo final de Amor à Vida teve o primeiro beijo gay em novelas da Globo. Nico, ou melhor, Carneirinho, interpretado por Tiago Fragoso, beijou o Félix. Personagem de Matheus Solano em uma das sequências mais aguardadas pelos noveleiros. Eu lembro, eu lembro que eu assisti esse episódio final. E foi bizarro, assim. Acho que foi no comecinho de 2014, não foi? Ou foi no final de 2014? Enfim, só sei que faz 10 anos isso é bizarro. E pensar que hoje em dia a gente teve aí casais LGBTs nas novelas. Eu falei muito nas minhas redes sociais, principalmente no Ódios do Mês e blá, blá, blá. Que eu gostava muito do casal do Kelvin e do Ramiro na novela. Que também teve beijo, que teve cenas de casamento e sei lá o quê. As coisas evoluíram? Evoluíram. Mas eu tava esperando que hoje em dia já fosse muito mais lacração. Eu esperava protagonistas gays. Ai, mentira. Eu nunca nem sonhei com isso, gente. Pra mim é... Ainda eu sabia que não ia ser um avanço tão rápido assim. Não, embora as coisas tenham mudado muito. 10 anos atrás, por exemplo, a gente nem imaginava que Pablo Vittar ia estar fazendo sucesso. Que ia estar no café da manhã da Ana Maria comentando o Big Brother, sabe? Uma drag queen. Ninguém imaginava isso, né? O fenômeno Pablo Vittar começa mesmo depois do Amor e Sexo. Onde a Pablo se torna a cantora da banda do Amor e Sexo. Lembra? Acho que isso foi em 2016. No começo de 2016, por aí. E daí a Pablo começa a estourar com cada vez mais sucessos. A Globo ama ela, enfim. E desde então várias outras drags. Gloria Groove, Lia Clark, Aretuza Love. Um monte de drag aí fazendo sucesso. Só que a coisa do beijo gay na novela não evoluiu, né? Não evoluiu tanto assim. Ainda não pode ter. E quando tem é estranho. É essa coisa que ainda é uma notícia, né? Quando que não vai ser mais notícia? Ter beijos gays nas novelas. Quando vai ser tipo, ok, mais um casal boring. Boring! Com aquela normalidade que a gente assistiu Heartstopper. Não que Heartstopper seja um grande exemplo. Outra coisa que aconteceu há 10 anos atrás, não sei se você lembra. Foi que no Oscar de 2014, a Ellen DeGeneres tirou aquela selfie do Oscar. Que tem o Bradley Cooper, o Brad Pitt, a Julia Roberts. Um monte de gente famosa. Jennifer Lawrence. E a Meryl Streep, gente, como pode, né? E por que foi um grande sucesso essa selfie? Eu acho meio tosco a gente ter viralizado tanto, 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 tanto. Mas hoje em dia, hoje, parando pra reparar nessa selfie que aconteceu há 10 anos atrás. Era uma coisa que a gente não via tantas celebridades agindo de uma maneira tão natural, né? 10 anos atrás o Instagram era diferente do que é hoje. Onde absolutamente todo mundo faz selfie. Hoje em dia as celebridades querem ser mais influenciadores digitais do que próprias celebridades. Enfim, e foi muito estranho. Eu lembro que foi uma sensação, tipo, nossa, nem parece real essa foto. Tanto é que se você olha pra essa imagem hoje em dia, você vai aí buscar, tá bom? Se você não está assistindo esse vídeo no meu canal, você busca aí na internet agora. Se você tá ouvindo no podcast, que o podcast sai antes e depois no domingo sai em vídeo. Você vai buscar aí e vai ver. Parece feita por inteligência artificial. É uma imagem que hoje em dia eu nem acreditaria que existe. Não parece muito uma imagem de inteligência artificial. Principalmente a cara da Ellen, né? Uma cara assim, meio... Um olho arregalado, não sei o que. Hoje em dia a Ellen tá até cancelada, gente. Como é que pode? Muito, muito, muito bizarro. Muito bizarro. E ao mesmo tempo feliz, né? Um momento feliz. Ai, vamos tirar uma foto. É muito legal. Somos, assim, o futuro pra frentex. Que é uma coisa que a selfie ainda era uma coisa descolada. E não uma coisa que ninguém mais aguentava. Agora, em 2014, tivemos esse outro grande momento da desgraça que foi a Copa do Mundo no Brasil. Gente, eu odeio futebol, tá? Não pelos motivos que você acha que eu deveria odiar. Mas, por exemplo, hoje, tava ali procurando quais são as tendências de maior busca na internet brasileira. Ai, futebol, futebol. Os primeiros 20 tópicos mais pesquisados no Google são o futebol. Daí você fica, assim, sem ter de onde tirar conteúdo. Não dá pra você tirar conteúdo quando as pessoas só se interazam pro futebol. Eu acho que eu devia ter criado um canal de futebol se eu gostar de futebol. Só que daí eu falei assim, tá. Não tem nada a ver, eu tô fugindo do assunto, mas é assim que funciona aqui, né? Daí eu falei, tá. No Brasil é óbvio que os principais 20 tópicos pesquisados no Google de todo dia vão ser futebol. Fui começar a colocar outros países. Coloquei Austrália, tudo futebol também. Nossa, eu coloquei um monte. Nigéria, Áustria, só futebol. Como? O que está acontecendo? O mundo é redondo, igual a bola de futebol. Eu sei, mas isso não é motivo pra todos os países do mundo estarem pesquisando futebol o tempo inteiro. O que acontece? Que mundo é esse que não faz parte do meu? Onde eu estou vivendo? Aí que eu percebo que eu vivo numa bolha mesmo e cada vez mais gays gostam de futebol e se sentem aceitos dentro desse meio, dentro desse... Enfim, dessa coisa que une as pessoas. Eu não sou unida pelo futebol, mas vamos voltar pro tema que era 10 anos atrás. É o seguinte, 10 anos atrás o Brasil perdia de 7 a 1 pra Alemanha na Copa do Mundo que aconteceu dentro do Brasil. Pra mim isso daí... E olha que eu não... Acabei de falar que eu não gosto de futebol, mas na Copa a gente quer que o Brasil ganhe, né? Só que isso não acontece mais. E pior, fomos extremamente humilhados perante o mundo inteiro. Como pode? Brasil, o país do futebol, ter na Copa no Brasil foi essa desgraça. Foi essa desgraça faz 10 anos. Nossa, na minha cabeça fazia mais, talvez. Mas enfim. 10 anos atrás também era a época de que já existiam memes, né? A gente não tá falando de uma época tão antiga, tão antiga assim. Que é o meme daquele ano, 2014, foi o forninho da Giovana que caiu. E tem gente que usa até hoje, né? Ai, Giovana, segura o forninho. Ai, o forninho caiu. Gente, não, né? Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Ei, sua Giovana. Mãe, o forninho caiu. A Giovana se prenderou ali no forninho e caiu. O forninho caiu. Desculpa, 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 desculpa. Não, só que 10 anos. Como que tá a menina do forninho? Meu Deus, eu vou ter que pesquisar como é que tá a menina do forninho 10 anos depois. Ela já é uma adulta, eu acho. Giovana Forninho, hoje. Vamos ver, será que tem isso? Tem de 2020, tem 2023 aqui. Lembra dela? Menina do meme, achei no R7 Entretenimento, gente. Vamos ver. Aqui é muito conteúdo de qualidade, tá? Lembra dela? Menina do meme, o forninho caiu. Me surpreende ao viralizar de novo 10 anos depois. Ela viralizou de novo 10 anos depois? Como assim? Como assim? Ela virou assunto no TikTok. Ah, ela tá bonita. Tá bonita sim, gente. Vanessa Oliveira deixou internatos chocados após 10 anos do meme com a prima. A prima é a Giovana? É, acho que é, né? Você realmente se lembra do meme da Giovana, a criança que se pendurou em um forninho e ele caiu? O vídeo de 2013, ah, é 2013, não é 2014, igual na matéria ali do G-Show. Mas talvez tenha viralizado só em 2014, né? O vídeo foi filmado por Vanessa Oliveira, prima de Giovana e responsável pelas frases icônicas que viralizaram muito na época. Eita, Giovana, o forninho caiu. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, né? É o puro suco do Brasil. E o forninho do nada ali pendurado. E a menina se pendurando no forninho. Do nada. Ah, é muito bom, né? É muito bom. Desculpa estar rindo disso 10 anos depois, mas é muito bom. Gravei um vídeo cantando e com o forno caindo na cabeça da minha prima e ainda dedurei pra minha mãe, escreveu ela na legenda. Enfim, nada demais. Mas a menina deve ter viralizado só porque o povo descobriu que ela era a própria Giovana do forno. Na verdade, a prima que narrou o fato da Giovana. É um meme icônico, né? Só que daí você pensa, você faz parte da cultura online de um país, né? Eu acho que esse daqui é um dos grandes memes. O que é um grande meme? É um meme que fura a bolha. Tipo, vaneção dos 20 reais não é um meme que fura a bolha. Tipo, só gay conhece. Tem memes também que só hétero conhece. Os memes que fazem parte da cultura brasileira são esses que todo mundo conhece. Hétero, gay, novo, velho. Todo mundo já ouviu. E hoje em dia se torna uma inspiração que às vezes as pessoas nem sabem de onde vem essa coisa, né? Eu acho que isso é o que torna isso mais incrível. Só que daí você faz parte disso e não consegue se tornar uma pessoa rica. Como que viralizar tanto? Se ela viralizasse hoje, será que ia fechar um monte de público? É, né? Porque na época... Não, já existiam influenciadores digitais, óbvio, né? Tanto é que me tornei um, um ano depois disso tudo. Mas eu acho que hoje em dia, se TikTok existisse naquela época, essa menininha tá rica, ela ia ser as gêmeas lacração. Mas quando que surgiram as gêmeas lacração, inclusive, né? Porque são pessoas assim que são a cara do Brasil e que se tornam acolhidas pelo público. Se bem que gêmeas lacração é uma coisa meio do mundo hétero também, né? Mas os héteros que gostam de acompanhar a vida delas, porque elas já têm um monte de filho, umas coisas assim. Voltando pro assunto de 10 anos atrás, agora tema ruim. Tema pesado. Tema triste. Mortes de Chaves e do Robin Williams. Nossa, faz 10 anos que o Robin Williams morreu, gente. Dois ícones do humor nos deixaram em 2014. Roberto Bolanhos e Robin Williams. Criador e intérprete de personagens amados como Chaves e Chapolin, Roberto ainda é lembrado com carinho por fãs de todas as idades. E a notícia da morte trágica de Robin Williams deixou o mundo todo triste, deixando um vazio na indústria do entretenimento. Eu acho extremamente triste a morte do Robin Williams, principalmente porque, né, a causa de tudo, né, ele realmente não queria mais viver. É muito triste pensar que um comediante esconde uma vida com depressão, né? É aquilo que a gente fala. Nunca dá pra julgar as pessoas pelo que elas mostram ser na vida social, né? No íntimo a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Eu achava que o Chaves tinha falecido há muito mais tempo, o Roberto Bolanhos. Antigos, né, na minha cabeça, eram mais antigos daí. De quando eu era criança, talvez, eu nunca sei direito. Porque cada hora falavam que alguém morreu, né? Ah, o Seu Madruga morreu, a Chiquinha morreu, Chaves morreu, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, mas eu lembro que teve mesmo, na morte do Roberto Bolanhos, fizeram umas montagens de todos os super-heróis enterrando o Chapolin. Teve umas coisas assim que o povo fica emocionado, né? Fica emocionado. Daí tiveram vários cartunistas que fizeram homenagens e não sei o que ao Chapolin, ao Chaves. Umas coisas beirando o Cafona, outras coisas que as pessoas chamam de oportunismo. Aproveitando a morte dele pra viralizar conteúdo nas redes sociais. Mas é isso que absolutamente todos os meios de comunicação fazem. Então não julguem as pessoas que fazem isso na internet. Porque até o, sei lá, o Jornal Nacional é isso. Monetizar em cima de notícias atuais, gente. Só porque o povo tá lá sentado de terno e gravato, vocês acham que não pode? Vocês acham que pode? Daí o povo no YouTube faz isso sem terno e gravato. Vocês acham, ai, tá forçando, tá forçando. Você já assistiu o Datena, minha filha? Você já assistiu? Eu fui pro Sorocaba esses dias. Eu tive que ver com os meus pais. Que é isso que eles, assim, meu pai deixa lá vendo enquanto ele tá ali fazendo palavra cruzada. Enquanto ele tá no celular vendo outra coisa. Complicado, né? Mas, enfim, todo mundo monetiza esses fatos históricos. Mas, ó, 10 anos atrás. Uma coisa que você não vai acreditar que aconteceu há 10 anos atrás. Eu achava que fazia 20 anos, mas não. Faz 10. O Orkut indo de arrasta pra cima. O Orkut, uma das plataformas que deram o pontapé no que hoje conhecemos como rede social, teve seu fim definitivo em 2014. Sua retirada do ar deixou uma geração inteira sentindo falta das comunidades peculiares, depoimentos emocionados e fotos de Cybershot. Inclusive, nessa matéria que eu tô lendo, eles colocaram um print daquela tela... Daquela tela, não. Daquele sistema de avaliação, sabe? Que eles colocavam. Carinhas felizes dizendo se era confiável. Gelinho dizendo se a pessoa era legal. Coraçãozinho dizendo se a pessoa era sexy. Todo mundo queria ser bem avaliado nessas coisas. Eu ficava, tipo... Nem lembro. Nossa, como que a gente pode não salvar prints dessas coisas, né? Gente, eu não imaginava. Hoje em dia eu imagino, né? A nostalgia que daria é conseguir entrar de novo, ou pelo menos ver prints do meu Orkut. Não tenho, não tenho. E olha que eu tenho bastante coisa a guardar naquela época. Eu tenho alguns prints do meu MSN, tipo, tela de conversando com amigos e videochamadas com amigos. Que era meio que uma selfie, né? Você fazia a videochamada e tirava a print. Mas do Orkut eu não tenho nada. E existia uma beleza naquela rede social que as pessoas não eram criadoras de conteúdo dali, né? Eu acho que no Fotolog as pessoas eram criadoras de conteúdo, mas no Orkut não. E acho que a beleza era essa, a liberdade de saber que ali realmente tinham pessoas mais reais que não estavam querendo ganhar muitos seguidores. Óbvio que existiam isso. Óbvio que eu queria um monte de seguidor desde aquela época, gente. Acho que eu sempre quis ser influencer, mas enfim. Mas isso vinha mais do meu Fotolog. E acho que do Fotolog da maioria das pessoas. Porque a gente via que ali dava pra você fazer mais sucesso do que no Orkut em si. Tanto é que tinha lá o Serginho Orgast, que tinha o Orkut dele e tal. E vários perfis. Eu acho que as pessoas quando eram muito famosas, que tinha limite, né? De seguidor e tal. Mas era diferente. Era mais fácil você vir do Fotolog do que do Orkut. A gente sente falta do Orkut porque eu acho que era uma época realmente orgânica das coisas. Tudo era muito mais orgânico. A gente poderia... A gente podia ser quem a gente era. A gente não se importava com as coisas. A gente lia depoimentos de pessoas que realmente queriam falar alguma coisa da gente. Porque a gente conhecia elas na vida real. A gente colocava poucas fotos. Não existia algoritmo. Não existia algoritmo. Meu Deus. Não existia nem timeline, né? Não existia um lugar que você entrava e tava tudo ali. Tudo que as pessoas fizeram tava ali. Não. Se você queria ver as pessoas... Pelo menos eu acho que era assim no começo do Orkut, né? Você tinha que entrar no perfil dela e buscar se ela mudou alguma coisa. Deixar um scrap, né? Um comentáriozinho ali. E curtir as fotos. Não lembro. Acho que não dava pra curtir foto. Não dava pra curtir foto, gente. Como era possível? Nossa, me dá até uma coisa estranha pensar nisso. Como era possível não dar pra curtir foto? Como que a gente alimentava nosso ego virtual sem curtir foto? Não sei. Só sei que realmente era uma rede social pura. Claro que com o tempo começou a ficar ruim. Quando começaram a... Eu acho que quando entraram os joguinhos... Porque demorou pra entrar os joguinhos, hein? Quando entraram os joguinhos... Eu acho que ali começou a se capitalizar o Orkut. E daí começou a se perder, né? Daí começou a poder colocar mais foto, eu acho. As coisas mudaram e tal. E o que eu sinto também é que a comunidade lá dentro existia. Realmente tinham as comunidades onde as pessoas interagiam só sobre aqueles temas. Nossa, era... Era... O que a gente fez com as redes sociais, né? O que se tornou tudo isso? Por quê? Por que a gente estragou tudo? Mas não foi a gente, não. Quem estragou não fomos nós. Foi o capitalismo. Foram os algoritmos. Foram eles vendo que... É... Conseguindo manter a gente mais preso dentro daquilo. Que isso é culpa dos joguinhos também que faziam bastante isso. Eles conseguiriam vender mais espaço de publicidade. E começaram a criar um sistema que vicia pessoas. Baseado em recompensa. Começaram a criar timelines infinitas, né? Onde você entra. E nunca vai parar de acontecer coisas ali pra você ver, né? Todas as atualizações no mesmo lugar. Tudo isso começou a fazer com que a gente ficasse preso, preso, preso. E começar a... Dá pra monetizar isso. Estragou tudo. É disso que eu vivo hoje? É disso que eu vivo hoje. Mas o que me alimenta é o que me destrói. Porque ao passo que eu ganho dinheiro com as redes sociais, eu também sou viciado nelas e não consigo sair. E fico obcecada, né? O que também é um problema. Eu acho que esse daqui pra mim é um dos grandes marcos da história. É... Não vou dizer o fim do Arcuti, mas o Arcuti em si. E que ano que começou o Arcuti, né? Não sei. Só sei que quando o Arcuti acabou, quando ele foi encerrado, já era insalubre, tá? Então, a parte que eu tô nostálgica é provavelmente de 10 anos antes disso. Porque já tava muito cheio de spam. Eu acho que já tinha propaganda. Eram muitas, muitas, muitas funções que não precisava. E blá, blá, blá. Foi se estragando, né? Foi se estragando. Então, eu recomendo vocês assistirem aquele documentário O Dilema nas redes. É, querida. Daí, meu dilema agora é que eu quero ler um pedido de conselho e desabafo que mandaram aqui pra mim. Como forma de mostrar pra vocês como é que funciona o meu podcast exclusivo pra apoiadores. Gente, toda segunda-feira sai episódio especial do podcast Conselhos Ruins só pra apoiadores. Tem link aqui na descrição. Tem link em todo lugar pra você apoiar. Tanto pela plataforma do Apoia-se quanto pela plataforma da Aurelo. Eu acho que a gente já tá em quase 70 episódios. Deve ter mais de 70 porque tem vários episódios extras. Mas, enfim. Mais de 70 episódios de Conselhos Ruins pra vocês maratonarem. E lá os episódios são bem longos. É bem divertido. E vamos ler um conselhinho aqui? E o nome desse quadro é... Vou ler um conselho todo final de programa. Pediu que eu confiasse e me sentenciou. Nossa, oi vovozinha, tudo bem com você? Tudo. Antes de contar meu relato, gostaria de dizer o quanto você tem sido importante nesses dias em que nada mais parece fazer sentido. E, Vitor, suas edições são incríveis. Querido, um grande beijo pra você. Sou um cara cis, bissexual, de 27 anos. E vovozinha, pode me chamar de Herrick. Vivo numa relação estável há oito anos. Nossa, desde os 19. Em comum acordo, resolvemos abrir a relação pra encontros casuais. Juntos ou até mesmo individual. Sempre fui claro quanto ao que eu sentia. E honesto quanto aos meus desejos. Sim, vovozinha. Sempre fui um cara cheio de tesão. E nunca escondi isso. Ai, que delícia. Como todo relacionamento, fomos esfriando na cama, mas nunca deixei de amar esse homem. E como amo. Mas o sexo já não era mais a mesma coisa. Não durava ao mesmo tempo. E abrir a relação era uma opção que funcionou pros dois. Até abrir a relação, quando era só nós, preservativo não era uma obrigação. Ah, aqui a gente já começa a entrar nos dilemas. Mas, quando começamos a nos relacionar com outros caras, e no meu caso, algumas mulheres, passei a usar com meu namorado também, o que incomodava ele. Isso me fez ligar um interruptor na minha cabeça que nunca imaginei. Duvidar da verdade dele sobre o uso do preservativo em outras relações. Meu Deus, esse é um dilema que eu não lembro das pessoas terem trazido pra que eu pensasse sobre. Certo dia, cheguei em casa mais cedo do que de costume, e ele estava no banho. Me sentei no sofá, e vi que junto à carteira dele, estava um papel dobrado ao meio. Ai, você pegou um papel de camisinha usada. E fui pegar pra ver, e era um papel com... Ai, eu achei que tinha uma camisinha dentro, não era isso? Ai, meu Deus, eu não sei, gente. Eu tô criando já um cenário aqui. Não, o papel era de uma data de entrega de um resultado de exames. E sim, era um exame sobre carga viral. Me desesperei, chorei muito, não sabia o que fazer. Esse exame só é feito quando há confirmação. Bati na porta do banheiro, querendo uma explicação, e ele começou a chorar. Pediu perdão. Eu havia feito meus exames de rotina da empresa, que é feito anual, e tava tudo certo. Mas havia transado com ele sem preservativo. Me torturei até o dia seguinte, e nas primeiras horas da manhã fui fazer o exame. Que já não é mais dúvida do resultado. Gente, que história pesada. Resumindo. Estou há dois meses de tratamento, e no próximo mês, tenho o de carga viral. Minha vida social desmoronou. Saí do meu emprego. Vivo com medo de doenças oportunistas, pois sempre tive problema com minha imunidade. E sim, por causa dele não ter nada e nem ninguém, ainda moramos juntos. Como disse, eu amo vovozinha, mas agora já não sei mais o que fazer. Mesmo com a possibilidade de uma vida normal hoje em dia, sinto que não sou mais o mesmo. Espero que tenha um conselho. Aconselho. Obrigado, Cileu, e desculpa o texto longo. É a primeira pessoa pra quem eu conto, e que sabe da minha realidade além dele. Nossa, primeiro, obrigado pela confiança. Tá bom? Por você ter trazido isso aqui. Eu não consigo imaginar o que você tá sentindo. Então, justamente por isso, eu acho que eu não sou a pessoa ideal a aconselhar vocês. Você, nesse caso, né? Eu acho que você pode conhecer outros criadores de conteúdo que tragam esse tema. Conhecer pessoas que já vivam com HIV e tal. Mas a principal questão é a quebra de confiança também, né? E o quanto isso daqui é um recado importante pras pessoas que Ai, vamos abrir o relacionamento. Ai, vamos fazer o que a gente quiser. E além de não se preocupar com a própria saúde, coloca o parceiro em risco, né? Que coisa bizarra. Porém, eu acho que pras pessoas que querem abrir relacionamento, o primeiro passo é Então, vamos tomar um PrEP, né? Que hoje em dia a gente tem aí mais essa forma de prevenção. Além, só que a gente fala de prevenção... Ó, virou lacração aqui, né? Mas a gente fala de prevenção combinada, que é quando você, além da PrEP, você pode escolher quando você vai usar um preservativo e coisas assim. Principalmente que você tem relações com mulheres, né? Porque aí tem outros fatores envolvidos também. Mas é isso. Não tem o que fazer. Eu acho que também uma coisa que a gente tem que fazer na vida quando a gente passa por algo tão transformador, traumático assim, é acolher nosso sofrimento. Claro que eu nunca passei pelo que está passando, como eu falei. Mas também é se permitir ficar muito mal, tá bom? Às vezes isso ajuda a gente. Tipo, não, eu acho que tem coisa na vida, gente, que a gente tem que sofrer mesmo. Não dá pra falar, não, não vou superar, vou querer ficar bem a partir disso. Não, tá bom? Isso daqui não é tipo, ah, é um pé na bunda, é um boy que me deu ghost. Não, é uma coisa que realmente vai pautar a sua vida, um momento de transformação, de mudança. A partir do seu relacionamento, da sua saúde, da sua vida. Então tá tudo bem ficar mal, tá tudo bem ficar desorientado. Não dá pra gente querer ser a pessoa autoestima, porque só existe um post de autoajuda de Instagram, tá bom? Nem tudo funciona desse jeito. E também terapia, né, gente? Bora pra terapia, pra acolher nossas tristezas, nossos traumas. E saber como é que a gente pode viver a vida a partir das coisas bizarras que acontecem, né? Mas é isso, eu acho que esse é o momento, vai passar. Mas dê tempo ao tempo. E o mais importante, você já tá fazendo. Você já tá fazendo seu tratamento e tal. Então eu acredito muito que tudo vai ficar bem, tá bom? Hoje em dia a gente sabe que no Brasil a gente consegue viver com muita qualidade de vida tendo HIV, ok? E se você quer mandar também seu pedido de conselho pra eu ler aqui nas minhas redes abertas, né? Que é o podcast, o podcast que vai pro canal. Os vídeos de conselho do canal, os vídeos de falha na matrix do canal. Os vídeos de casos de terror que aconteceram no canal, enfim. Tudo que eu for ler nas redes abertas, vocês mandam pra podcastparatudo.com Tá aparecendo aqui na tela, já anota aí pra vocês mandarem e me ajudarem a construir conteúdos aqui, tá bom? Lembrando que como esse episódio daqui vai pro YouTube, como eu li um caso aqui que eu acho que é muito pessoal, se outras pessoas também passarem por isso e quiserem dar seus conselhos, quiserem fazer seus comentários, eu acho que é super bem-vindo, porque como eu falei, é uma situação que eu não tenho experiência nenhuma e são coisas que eu acho que só quem viveu sabe e pode aconselhar, pode dizer o que passou. Seria muito legal também se vocês fizessem isso, tá bom? E também comentar o resto do vídeo, se você tem saudade do Orkut, ajuda muito o canal. Se vocês deixarem qualquer tipo de comentário pro engajamento do vídeo aumentar pro YouTube entregar mais pra gente lutar contra os algoritmos aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Meu nome é Lorela IFAX e é nessa que eu vou... Tchau, tchau.